Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Estudou teologia nos mosteiros beneditinos de Hadescancastre, tendo por mestre o abade Hubert, e acabou tornando-se professor no mosteiro. Foi ordenado padre aos 30 anos. Escreveu a primeira gramática de latim produzida na Inglaterra. Em 716, deslocou-se como missionário à Frisia, para ajudar São Vilibrodo da conversão dos Frisios, habitantes locais que falavam um idioma semelhante ao anglo-saxão. Com ele, pregava, mas os seus esforços redundaram em nada. A partir do momento em que se declarou a guerra entre Carlos Martel, prefeito do Palácio do Rei dos Francos, e Redebaldo I dos Frisios. Retornou, por isso, ao seu mosteiro de Nersling. Seu segundo deslocamento ao continente europeu iniciou-se em 718. Foi a Roma onde conheceu o Papa Gregório II. A fim de demonstrar a sua submissão à Diocese de Roma, o Papa lhe deu o nome de Bonifácio e foi enviado à Germânia com a missão de evangelizar e de reorganizar a igreja nessa região ainda bárbara. Ao longo dos cinco anos seguintes, Bonifácio viajou por territórios que modernamente faziam parte dos estados alemães de Hessem, Turíndia e ainda pela região neerlandesa da Frisia. 30 de novembro de 722 foi feito bispo de todos os territórios da Germânia que ele trouxera para as mãos da igreja. Um acontecimento-chave de sua vida ocorreu em 723, quando derrubou o carvalho sagrado dedicado ao deus Thor, perto da moderna cidade de Fritzlar, no norte do Risse, e construiu uma pequena capela no local onde hoje se ergue a Catedral de Fritzlar, e onde se viria a estabelecer a primeira sede do bispado na Alemanha, ao norte do antigo Limes Romano, junto do povo fortificado Franco de Buraborgo, numa montanha próxima da cidade, junto ao rio Éder. Este acontecimento é considerado como um início formal da cristianização da Germânia. Em 732, deslocou-se de novo a Roma, para comunicar ao Papa os eventos ocorridos desde o último encontro, e Gregório III conferiu-lhe o palio, como sinal da investidura no arcebispado, tendo autoridade sobre toda a Germânia. Bonifácio partiu de novo para a Alemanha e batizou centenas de sacções. Durante a sua visita a Roma, em 737-738, foi formada, feito o legado papal para a Germânia. Em 745, elevou uma angústia à condição de Sé Metropolitana, onde se estabeleceu como seu primeiro arcebispo. Posteriormente, partiu em direção à Baviera, onde estabeleceu os bispados. Em 742, um dos seus discípulos, Estúrmio, fundou a Abadia de Fulda, não muito longe de Fritzlar. Embora Estúrmio seja o fundador oficial, Bonifácio esteve muito envolvido na constituição da nova abadia. Nos territórios francos do Reice e da Turinja, Bonifácio fundou as dioceses de Buraburgo, Wiesburgo e Erforte. Ao ser ele a designar os bispos de cada uma de suas dioceses, pôde consolidar a sua independência face aos poderes senhoriais dos carolíngios. Apesar disso, continuou a organizar sínodos provinciais anuais no Reino dos Francos, tendo em vista a reorganização eclesiástica do mesmo, mantendo embora uma turbulenta relação com o novo rei dos francos, Pepino o Breve, que viria a coroar em Soissons, em 751. Bonifácio jamais perdeu a esperança de converter os Frísios e, em 754, retomou a Frísia, com um pequeno grupo de seguidores. Batizou um grande número de pagãos e marcou um encontro para a confirmação dos novos batizados no local perto de Dunca, entre Franinquer e Groninga. Contudo, em vez dos seus convertidos, um bando de pagãos armados apareceu e assassinou o arcerbispo Bonifácio. Os seus restos mortais viriam a ser enterrados na abadia de Fulda. São Bonifácio foi declarado santo e mártir pelas igrejas católica romana e ortodoxa oriental. Sendo celebrado a 5 de junho, data de sua morte. O Papa Pio XII, na encíclica de 5 de junho de 1954, dirigida às igrejas da Inglaterra, Alemanha, Áustria, França, Bélgica e Holanda, comemorou o 12º centenário da morte desse bispo e mártir. São Bonifácio, grande pai dos povos germânicos, nós pedimos para eles a graça de uma nova conversão, uma restauração. Protegei-nos, defendei-nos da morte eterna, inclusive das astúcias do mal, e aos seus descendentes, as graças necessárias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. São Bonifácio, rogai por nós.